Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Amity, um filme que estreou em 1987, é o filme O Predador, um filme com Arnold Schwarzenegger, um filme de ação, suspense, ficção científica e terror. O Predador, um filme muito da hora, do Arnold Schwarzenegger. O filme O Predador custou entre 15 milhões a 18 milhões para ser feito, o filme recadou nas militerias, no cinema, 98 milhões. O filme foi indicado ao Oscar na categoria Melhores Efeitos Visuais e venceu Melhor Música, o Prêmio Saturno. Também foi indicado nas categorias Melhor Filho de Ficção Científica, Melhor Ator, Arnold Schwarzenegger, Melhores Efeitos Especiais. Esse filme foi indicado a vários prêmios, ganhou prêmios também em O Predador. O filme possui uma crítica de 81% no site Rotamatois, da crítica positiva para o filme O Predador. Um filme muito legal. O sucesso do filme O Predador lançou uma franquia de mídias, de filmes, romances, histórias em quadrinhos, videogames e brinquedos. Gerou três sequências em uma prequela Predador 2 em 1990, Predador em 2010, The Predador em 2018 e Play em 2022. E um crossover com Alan, produziu os filmes Alan vs Predador que inclui Alan vs Predador em 2004 e Alan vs Predador 2 em 2007. O Predador em 2007 foi um sucesso de filmes Alan vs Predador e Alan vs Predador. Você curtiu essa notícia, achei esse filme muito legal, a franquia tem vários filmes legais do O Predador. Até a próxima e tchau, curte aí e até a próxima.